Música Lídia Resistência, Rosero Tiago Lobato, lamenta o programa Sexta Básica, que o governo implementa. Rosero Tiago Lobato, a sua lamentação, o programa Sexta Básica considera irregularidade, e a sua situação é o seu regulamento. A sua situação é o líder resistência é o seu presidente da república, a sua coordenação ou órgão competente, ou diga a auditoria. Sexta Básica, não é para ser, faz o seu terceiro, camarada. Não é uma ideia de 50 dólares, mas não é, a gente tem que estar em uma ideia de 50 dólares, nem da numa 12 dólares. Então, o seu reino não vai ter que ver. O presidente da república tem que ralar a auditoria. A outra, o presidente da república vai ter que ralar a auditoria. A velha colher, neste tempo, a campanha, agora, a lua a dia. O que? O que a auditoria? Não, o que? 50 dólares, não é? Tudo, foi boas. Sexta Básica, não é, são cinco cidades. E aí, e até no fevereiro, não é, a cidadaniailah eu, e a reunião do conselho ministro, a aprova alteração, à medida de distribuição cesta básica, da família Timorã Sira, ечноi à Studio. bem-vendo-membro do governo, ex-titular, não funcionário o Sira, não é, salário mensal, e o dólar Rato Fríman. E aí, agora, E aí, estou, em dezembro, para o Rio de Janeiro, o Parlamento Nacional aprova proposta OGE Rio de Janeiro, o montante de Tocan HAT NULU com a Secretaria Estadua Cooperativa, NOMOS e o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro, aprovação de orçamento adicional de Tocan HAT NULU com o Ministério Turismo e Comércio e Industria, onde implementa programas estabajicas. Enquanto o programa estabajicas faz já da hulub, deve implementar o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro, o Beneficiário SIDA e o Território Timor-Larantoma, com o Rio de Janeiro, 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 Obrigado.